Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nesse vídeo, gente, finalmente eu vim fazer pra vocês aqui, olha, a bala de coco baiano. Sim, gente, aquela bala de coco que parece um pirulito, eu achei, né, eu achei que fosse super, hiper, mega difícil. Só que depois que eu vi como a receita é feita, eu falei, é isso, de tão fácil que é, tipo, ela é muito simples. Inclusive, olha, muito obrigado a todo mundo que mandou a receita pra mim, foi muita gente, desde sei lá quando que pediu pra fazer a receita e eu sei que fugiu porque eu tinha, eu te sincero, eu tinha medo. Algumas receitas eu tenho medo até hoje de fazer, por isso que eu não faço, mas um dia eu vou fazer, porque um dia eu vou fazer. E essa bala de coco, né, pra quem não conhece, pra quem nunca viu, é aquelas, tipo assim, ela é redonda, é muito comum você ver e vender, assim, perto da estação de trem ou então na, perto de banco, na estação e tal. Mas apesar disso, eu vou confessar, gente, eu não comi essa bala de coco, sério, eu já vi ela vendendo, mas eu nunca comi, tipo assim, eu não sei, eu nunca tive interesse em comprar. Aliás, eu nem sabia que isso se chamava bala baiana, eu achei que fosse um pirulito, tipo, é parecido no pirulito, sabe? Enfim, aqui, olha, a receita, como eu falei pra vocês, né, é basicamente um beijinho caramelado, caramelado não, né, um beijinho com casquinha de pirulito, tipo, é basicamente isso, olha. Vou começar aqui, olha, usando um leite condensado, gente, essa panela aqui, olha, ela é tão velhinha, eu não sei se ela foi preta ou se ela era assim mesmo e foi peritejando, porque ela, né, é uma panela muito boa, eu adoro essa panela aqui, só que ela é feia, tá? Dá pra ver que ela é feia, né? É igual aquele ditado que diz, panela velha que faz comida boa, sério, isso aqui é verdade, essa panela aqui, ela é velha, tipo, minha fome deu, ela tem mais de 20 anos, sério, essa panela aqui é mais velha do que vocês que estão me assistindo, sério, essa panela aqui tem mais de 20 anos, ela é muito boa, até hoje ela funciona. E o melhor dela é que o calor, sabe, ele se dissipa, dissipa? Não, o calor ele se espalha, sabe, ele fica totalmente igual e quando ela pega calor, ela fica bem quente mesmo e não esfria, ela demora pra esfriar. Quero restaurar porque ela é muito bonita, muito bonita, bonita não, não é muito boa. Então, gente, aqui ela pega a panela e coloca o leite condensado todo, ó, aqui dentro, pode ser qualquer um leite condensado, tipo assim, não tem essa preferência não. O próximo aqui, ó, ui, caiu, o próximo aqui, ó, colocamos uma colher cheia, tá vendo, ó, de margarina ou então manteiga, se tiver manteiga é melhor ainda. E agora, gente, só leva essa aqui no fogo e fazer, tipo, um beijinho, sim, gente, basicamente isso, vai levar no fogo, vai ficar mexendo aqui, ó, até ele ficar, até ele ficar soltando lá do fundo. Eu acho que vocês sabem, bora lá pro ficão. Aí agora eu coloco a panela aqui, ó, gente, eu vou colocar a panela aqui nesse negócio que é de borracha, não, ele não é de borracha, ele é silicone. Será que ele vai derreter ou não? Vai aqui, ó, se derreter, não vai derreter não, a panela tá muito quente, nos três e, ó, será que derreteu? Derreteu não, olha, uu, aguenta, vai, fica aqui. Aí agora aqui, ó, a gente coloca, olha, o coco ralado, coco ralado não, né, gente, é coco ralado, eu sempre confundo coco ralado com queijo ralado. Ah, na verdade, já falei isso umas mil vezes aqui no canal, ao invés de falar coco ralado, eu falava queijo ralado. E eu sempre pagava mico, mas, gente, eu excluía, não dá, não dá pra deixar isso na, tipo, assim do vídeo, né. Ai, o erro desse. Aqui, ó, pegamos o coco ralado, são 100 gramas de coco ralado, colocamos aqui, uuuh, tudo. Em seguida, é só a gente misturar, já misturando assim, ó, até ele ficar totalmente misturado. É, mistura pra ficar totalmente misturado. Uuuh, que burro. Aqui, ó. Eu tô sentindo que isso aqui vai ficar muito bom, sério. Eu adoro muito, assim, beijinho, né, porque eu adoro coco, adoro queijo ralado. Beijinho pra lá. Eu tô sentindo que vai ficar muito bom isso daqui, sério. Muito bom mesmo. Então, aqui, gente, eu vou colocar o nosso beijinho, ele aqui, ó, pra que eles friem. Não, já tá endurecendo, ó. Ó, gente, aqui, ó. Tá vendo como ele tá? Já tá endurecendo. Legal. Então, daqui, ó, pra que eles friem mais rápido, sabe? Porque aqui é mais, mais rapidinho. Um beijinho com açúcar. Sabe uma coisa que eu queria fazer muito, mas eu nunca fiz? É, um beijinho gigante. Eu acho que ninguém nunca fez no YouTube. Se tem, eu não vi ainda. Mas, se vocês acham que eu devo fazer um beijinho gigante, bem grandão, bem bonitinho, então, deixa aí nos comentários, porque aí eu começo a apolentear e faço. É, vai ser fácil fazer. Eu queria que esse negócio aqui, ó, esfriasse super rápido. Só que eu não posso colocar isso aqui na geladeira, porque não pode. Então, aqui, gente, eu vou fazer esfriar com o vento, tipo assim. Vou fazer assim, ó. Pera aí. Porque o vento bate, sabe? Porque o vento bate, sabe? Esfilei mais rápido. Enfim, gente, agora que já tá frio aqui esse beijinho, agora é a hora da gente enrolar ele. Porque, assim, a gente vai ter que enrolar ele, fazer umas bolinhas, colocar um palito em cima, em seguida fazer lá a nossa calda, tipo assim, de açúcar. Então, aqui, bora começar. Então, aqui, ó, começando, vou pegar um tamanho, mais ou menos, que, não tão grande, mas também não tão pequeno. Acho que assim já tá bom, ó. Tá vendo aqui? Não, tá muito grande, né? É, tá muito grande. Vai, vou tirar um pedaço. Pra que ele não fique tão grande, nem tão pequeno. Ah, tá vendo aqui? Esse também aqui tá bom. Aí a gente coloca aqui, do ladinho. E se quiser, colocamos, olha, um palito de dente. Eita, gente. Tem alguma coisa estranha aqui. Porque a gente vai passar esse daqui, eita, quebrou o palito. Palito quebrou. Porque a gente vai ter que passar isso aqui, olha, lá na calda. Então, ele tem que ficar bem durinho, tipo assim, e ficar bem seguro, pra que ele não solte lá na hora, sabe? Então, gente, aqui, ó, fiz as bolinhas. Só que eu vou falar a verdade, eu tô com um pouco de medo aqui, eu acho que tá meio mole. Mas, enfim, vou colocar assim no congelador, vou deixar mais ou menos uns 5 minutos lá. Enquanto isso, eu vou fazer a nossa calda de açúcar. E aí, pra fazer a calda aqui, olha, vou usar 2 xícaras de açúcar. Vou colocar aqui na panela. 1 xícara de água. Aqui, ó. E por último, olha, 3 colheres de sopa de vinagre branco. Aqui, colocamos. Em seguida, a gente mexe, ó. Bem mexido. Aí, agora, é só levar pro fogo e deixar lá, por mais ou menos uns 10 a 15 minutos. Ou então 20, né? E aqui, gente, olha só a calda. Essa calda aqui é aquela mesma lá de pirulito. E não pode mexer nela. Por isso que você tem que misturar antes de você colocar no fogo. Depois de colocar no fogo, agora é só deixar ele aí cozinhando aqui. E demora um pouco, gente. Não se preocupe. A calda vai ter que ficar um pouco marronzinha. Tipo assim, dourada, sabe? Não marrom, tipo queimada. Dourada, pra que a gente faça o primeiro teste do palito. Caso esteja pronto, é porque tá pronto. Se não tá pronto, é porque não tá pronto. Então, olha, é só deixar aqui e daqui a pouco eu volto. Tá aqui, gente, olha, já tá pronto. Não precisa nem fazer o teste, olha. Só pilar a cor. Já sei que tá pronto. Tá aqui, gente, ó. Vou pegar. Caramba, tá muito quente isso aqui. Sério. Ui, colocou. Olha, gente. Tá normal. Coloquei, ó. Agora faz assim. Você banha ele. Dá um banho. Ui. Dá um banho bem gostosinho. Ui, que isso. Em seguida, coloca assim. É isso. Uh. Bora aqui dar um banho bem gostosinho no outro. Ui. Aí faz assim, ó. Ui. Banha todo ele. Um banho de açúcar. Em seguida, tira, ó. E coloca aqui. Consegui. Ui, tá fazendo fiozinho, olha. Fiozinho de açúcar. Hum. Tá bom. Bora continuar aqui. Tá caindo tudo. Bora continuar aqui, gente. E vamos fazer tudo aqui, ó. Uh. Banho de açúcar. Sabe você que lembra assim? Lembra aquela música? Mamãe passou açúcar em mim. Uh. E agora é só fazer com o resto aqui, ó. Ui. Aí agora o trabalho vai ser tirar isso daqui daqui de dentro, né? Porque eu vi que ele tá meio que colado aqui, ó. Deixa eu ver aqui. E agora? Ai, ai, peraí. Tô com medo de tirar esse negócio de quebrar. Tem isso que dar um dito. Vai aqui, ó. Tem uma fada maravilhosa de tirar. E agora? Deixa eu ver se você tirou daqui. Ui. Tirei aqui, ó. Tá vendo, gente, ó. Esse daqui saiu. Olha que lindo. Uh. Tá muito bonito, né? Vamos colocar aqui. Vamos tirar esse aqui outro, ó. Ui. Tiramos aqui também, olha. Gente, usa coisa de plástico. Eu vi que é bem melhor. Aqui, ó. Tiramos, colocamos no pratinho. E agora, esses daqui. Vai aqui, ó. Ui. Tirei. Ah, não, olha. Colou um pedaço aqui. Mas a gente finge. Coloca assim, olha. Tem que tá vendo. Colou tudo, ó. Gente, não use com nada de vidro. Por favor, não use. Porque der errado, olha. Ele cola tudo. Aí, bora tirar o outro. Tirei. Olha só, gente. Eles ficam... Olha só, gente. Aconteceu. Colou, tá vendo, ó. Colou aqui, tipo, no prato. Não faça em prato de vidro. Por favor, não faça. Mas olha essa parte de cima que ficou bonitinha. É muito bonito. E eu nunca imaginei, sério. Eu nunca imaginei que dentro desse... Dessa bala tinha beijinho. Eu achava que fosse, sei lá. Algum creme e tal. Tipo assim, algo assim. Mas não, é beijinho mesmo. Mas enfim, agora eu vou experimentar pra ver se isso aqui é bom. Mas enfim, gente. Aqui, bora ver se isso aqui é bom. Hum... Ih, não sai daqui. É crocante e mole por dentro. Hum... Aqui, ó, gente. Peguei esse daqui, ó. Vou tentar. Ó. Isso aqui não quebra. Hum... Cadê? Não dá, gente. Isso aqui, ó. Só chupando ele pra ele quebrar. Mas aqui, ó. Olha o outro da comerafininha. Bora ver? Hum... Da comerafininha, ele é muito bom. Hum... Gostei. Sério, gente. Isso aqui é muito bom. Eu adorei. Falei pra mim o que vocês acharam. Olha só a receita. Vou até aqui na descrição do vídeo que vocês queriam fazer também. E vocês viram que é super, super fácil. Eu achei que fosse difícil, que era super uau. Não. É fácil, gente. Qual que a pessoa faz? Sério. Eu adorei. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo de todos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.